Música Como proteger suas abelhas durante os dias frios do inverno? Durante dias de geada, como nós tivemos hoje, o primeiro dia de geada, dia 30 de junho de 2024. Como nós podemos proteger as abelhas durante o frio e também proteger o meio ambiente através de uma educação ambiental, fazendo com que não apenas adultos, mas também crianças queiram e saibam como proteger o meio ambiente e as abelhas nativas sem ferrão. Primeiramente, nós precisamos saber o porquê nós precisamos fazer isso. Qual é a importância das abelhas no nosso planeta Terra? Ora, sem as abelhas nós não teríamos muitas coisas das quais nos alimentamos, muitas frutas que nos saboreamos nós não teríamos, o chocolate, o café que você tanto gosta, também não teria. Albert Einstein falou certa vez que se as abelhas sumissem do planeta Terra, a humanidade só teria apenas mais quatro anos de vida. Você concorda com essa afirmação dele? De fato, as abelhas têm uma importância gigantesca na preservação da vida. E nós, como seres humanos responsáveis, precisamos fazer de tudo para proteger nossas abelhas. Então, durante o inverno, você precisa ter alguns passos para que elas sejam protegidas contra o frio e também contra o calor excessivo. Na natureza, as abelhas moram em troncos como esse aqui, olha, troncos de árvores, e têm a espessura de no mínimo 8, 10, 15 centímetros, abrigando então a colônia de uma forma que ela não passa nem frio nem calor. Ela tem uma segurança, uma estabilidade térmica ali dentro, então ela não sofre. As abelhas só precisam saber quando e que horas que elas podem sair para... em busca dos recursos de pólen, néctar, resinas para fazer própolis, enfim. Mas como nós resolvemos criá-las em condomínios, em palanques individuais, em caixas racionais, então nós precisamos fazer alguma coisa para protegê-las do frio. Hoje fez 4 graus aqui na nossa região e as abelhas foram sair para o campo apenas lá por volta das 11 horas da manhã. Geralmente elas saem 5 e meia. Hoje 11 horas é que elas começaram a sair, isso no caso das bugias, né? As abelhinhas menores, como já está aí, menino, saíram um pouquinho mais tarde. Então nós podemos fazer algumas coisas para proteger nossas abelhas. Eu vou falar sobre como nós podemos fazer a proteção das caixas em si, se a alimentação artificial protege elas contra o frio de alguma forma, os materiais que nós podemos usar na proteção, como nós podemos incluir os nossos pequenos, as crianças, nesse trabalho. E depois eu vou mostrar para vocês também a importância e como é que nós podemos fazer para incutir nas crianças a vontade de proteger as abelhas e o ecossistema. Bem, então para nós protegemos as caixas das nossas abelhas, tudo começa com as caixas. Como assim com as caixas? É, com as caixas. Que tipo de madeira você vai usar para fabricar suas caixas? Qual é a espessura que você vai fazer as suas caixas? Se você mora em uma região bem quente, como no Piauí, lá no norte do Paraná, no nordeste, você pode fazer com uma polegada apenas. As caixas podem ser com uma polegada. Aqui no sul, se você fizer com uma polegada, as abelhas já começam a sofrer, porque o calor de dentro se dissipa muito facilmente para fora. Agora, se você fizer imitando o oco de uma árvore, você vai fazer com, no mínimo, 3,5 centímetros de espessura. Algumas caixas que eu tenho aqui, elas têm 7,5 centímetros de espessura. E o tamanho interno, isso varia de acordo com cada colônia, ou com cada espécie de abelha que você tem. As abelhas bugias são um pouquinho maiores as caixas, as abelhas mandaçaias um pouquinho menores do que as bugias, mandorias um pouquinho diferentes, jataí diferente também. E é claro que para cada espécie você vai fazer um tamanho de caixa. Eu já tenho vídeos aqui no canal, então não vou entrar nessa questão, nesse vídeo agora. Então eu incentivo você a ver os vídeos anteriores desse canal, onde eu mostro as medidas de caixas para cada espécie. De qualquer forma, tudo começa com a espessura da caixa, ou das paredes dessa caixa que você vai fazer, não apenas das laterais, mas também do chão. O chão é importante que você faça com no mínimo 3,5 centímetros de espessura. A tampa você pode fazer com uma polegada apenas, ou até com meia polegada, desde que você coloque embaixo um isolante térmico, como um isopor, um EVA. Tem uma tampa de uma polegada. Quando eu for colocar uma colônia aqui, eu vou colocar um EVA para que elas tenham uma proteção térmica, uma proteção também contra o som e contra a claridade. É claro que eu não vou deixá-las expostas à chuva, porque imagine, uma caixa gelada e molhada, as abelhas vão sofrer bastante. Então eu vou proteger elas contra a chuva. Vou fazer uma cobertura para elas, como eu tenho essa cobertura aqui. Olha, as minhas abelhas aqui não tomam chuva de jeito nenhum. Não tomam sol diretamente nelas também. Em alguns períodos do dia elas recebem raios, pequenos raios de sol, porque eu protejo elas também com folhagens verdes. Olha aqui, esse aqui é o cipó café, que já foi sapecado com essa ajada. Na parte de cima, onde eles estão expostos, ele foi sapecado com a ajada hoje. Outra coisa que você pode fazer é não deixá-las expostas ao vento. Mas se estiverem expostas ao vento, você pode fazer uma outra caixa, um pouco maior do que a caixa que você tem, para colocar essa caixa dentro dessa outra caixa de madeira. É uma proteção bem interessante. Se você não tem condições de fazer uma caixa maior para colocar a tua calmeia dentro dessa outra caixa, você pode envolver com papelão, com plástico, mas não pode deixar por muito tempo. Passou os dias de frio, passou os dias de inverno, aí você já tira, porque senão você vai criar fungo, um bolor ali entre o papelão e a madeira da caixa. Uma outra coisa importantíssima é você alimentá-las o suficiente antes de chegar ao frio. Por quê? Porque o xarope ou o mel que as abelhas acumulam em volta do ninho não servem apenas para a alimentação das abelhas. É claro que a alimentação vai ajudar muito a produzirem calor. Então, elas se alimentam desse néctar ou do xarope, que é um carboidrato, e isso gera energia, gera calor em cada corpo de cada abelha e num conjunto elas formam, então, um calor ali na calmeia inteira, aquecendo o ninho, aquecendo a rainha, aquecendo as crias, se protegendo. Mas também, esses potes de alimento em volta do ninho também servem como um isolante térmico, porque aquele alimento que está dentro do potinho também vai aquecer na temperatura ideal, na temperatura ambiente da colônia e ali vai proteger para que o calor não se dissipe. Isso é muito importante. Alimentação prévia ao inverno. Entra com alimentação forte aí contra o inverno. Não vai colocar em excesso que sobre xarope lá. Se você ver vários potinhos delas abertos sem elas fecharem para ficar maturando aquilo lá, então já é a hora de parar de alimentar. Agora, se tem uns três a cinco potes abertos, aí não tem problema. Aí você pode continuar alimentando para que elas façam uma reserva de alimentação para o inverno. Se você tem algumas colônias de abelhas em ninhos provisórios ou em iscas, aí é importante que você tome algumas providências. Você pode colocá-las dentro de uma caixa de papelão, colocar serragem em volta ou apenas a caixa de papelão já protege elas contra o frio. Não deixar elas expostas ao vento, à umidade também. Se você tiver ali pelo menos uma semana de calor, você pode transferir essa colônia para uma caixa racional. não necessariamente você precisa tirar o ninho de dentro da garrafa PET. Você pode cortar a parte de cima, a parte de baixo e colocar com a garrafa PET inteira dentro da caixa. Eu tenho um vídeo no canal aí ensinando como é que eu faço isso. Você pode colocar a garrafa PET inteira dentro da caixa lá, sem problema nenhum. Só deixa um espacinho para elas passarem por baixo, por cima, faz alguns furinhos do lado e em volta dessa garrafa PET elas vão fazer o estoque de alimentos e o ninho vai ficar restrito ali nessa garrafa PET. É um meio bem interessante de se fazer também. Por que é importante que você transfira para uma caixa? Porque lá dentro da isca com aquele plástico preto, você não sabe se elas têm alimento suficiente ou não. Você não vai ficar abrindo aquilo lá para saber se elas estão passando fome ou se elas estão com um estoque bom de alimento. Agora, na caixa você tem como fazer a inspeção. Pensando na educação das crianças, nós elaboramos um e-book, um livro infantil chamado As Aventuras da Abelha Tropeira. É uma história muito legal, muito fascinante, empolgante para as crianças pequenas. Porque ela conta a história de uma abelha jatai, chamada Abelha Tropeira, que estava triste pelos campos. E aí, uma menininha de sorriso cativante chegou e perguntou para a abelhinha, escuta abelhinha, por que você está tão triste assim? E a abelhinha fala, olha, eu estou preocupado porque a vida de todos os animais aqui do campo estão ameaçados por um vilão. E ela identifica qual é esse vilão. Então a menininha pergunta, o que é que nós podemos fazer para te ajudar ou para ajudar todas as criaturas do campo a sobreviverem contra esse vilão? E a abelhinha tropeira fala o que ela precisa fazer e ela mobiliza outros coleguinhas de escola e também os adultos para que vençam esse vilão. É uma história curta, mas muito cativante que ensina a responsabilidade que as crianças podem ter e que as crianças podem ensinar para os pais adultos que ainda não sabem da importância de preservar as abelhas para a sua própria sobrevivência. Então eu incentivo você que baixe esse e-book, está num preço bem baixinho para que todas as pessoas tenham acesso. Nós contratamos uma profissional em desenhos para fazer os desenhos à mão dessa história muito legal. Eu acredito que você e seus filhos vão gostar bastante. O link para você adquirir esse livro está na descrição desse vídeo. E é claro que a proteção para as abelhas não é apenas uma alimentação com base em xarope. Você precisa ter um pasto meliponícola bem farto, diversificado, para que quando elas saírem, mesmo nessas horas, às onze e meia da manhã, elas saírem em busca de alimento, elas tenham onde buscar esses alimentos. Elas tenham flores para sugar o néctar, para colher o pólen e trazer para alimentar suas crias, sua família, com alimento nutritivo, com todos os recursos que elas precisam, com todas as vitaminas, sais minerais necessários, que no xarope não tem. O xarope é apenas um incentivo, um recurso para dar energia para que elas saiam para o campo. Mas o principal, a alimentação principal, é que elas tenham um alimento de qualidade no seu entorno. Eu gostaria de saber de você, o que você tem feito para proteger as suas abelhas contra os dias de frio intenso? Como o que você tem feito para alimentar suas abelhas de uma forma saudável? Eu gostaria muito de saber a sua opinião, escreva nos comentários, e gostaria também de incentivá-los a escrever o que vocês gostariam de aprender a mais sobre as abelhas nativas sem ferrão e sobre a proteção do meio ambiente. Eu gostaria de agradecer também a todos os inscritos e você que participou assistindo esse vídeo. Se você gostou, deixe o like. Um forte abraço das abelhas tropeiras.